Com o passar do tempo, ele resolveu dizer que não queria mais a farmácia E queria passar a farmácia para nosso pai Mas nosso pai não tinha uma leitura, como diz o outro Eles apenas sabiam assinar o nome Aí foi quando ele disse, olha, você coloca os filhos de você Principalmente o Edivaldo, que era o mais velho na época E ficou aquela indecisão Terminou que nosso pai, com a forma empreendedora que ele tem Apesar de não ser semi-analfabeto Ele era uma pessoa muito empreendedora Uma pessoa que tinha uma visão muito além do que se era na época E aí resolveu apostar, apostou em Edivaldo Eu também comecei a participar depois trabalhando na loja E aí foi quando tudo iniciou E você vê como as coisas acontecem Terminou que mudou um pouco até a economia de Pocinhos Porque a gente sempre valorizou muito as pessoas da nossa terra Inclusive hoje ainda continua Tem dois ônibus que levam e transportam funcionários de Pocinhos para Campina Grande Porque a gente sempre deu preferência às pessoas da nossa terra Música 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 Música